Ai! Bota a alma da boba do rato! Bota a pressão pra piseiro! Atou no dedo nessa porra! Fim de semana chegou, calor de 40 graus E as novinhas rebolando, de biquíni e fio dental E o gente tá na marina e é nós que toca o terror O som tocando piseiro que eu aprendi com o ruto Fim de semana chegou, calor de 40 graus E as novinhas rebolando, de biquíni e fio dental E o gente tá na marina e é nós que toca o terror E o som tocando piseiro que eu aprendi com o ruto Senta vai novinha, com muita pressão A feixeira da viada, apaixonado o coração Senta vai novinha, com muita pressão A feixeira da viada, apaixonado o coração Ui roça roça, roça do meu Ui roça roça, roça meu Ui roça roça, ui roça roça Ui roça roça, me apaixonado o coração Ui roça roça, mui moo moo Ui roça roça, mui roça roça Vim de semana chegou, calor de 40 graus E as novinhas rebolando, de biquíni e fio dental E o gente tá na marina e é nós que toca o terror E o som tocando piseiro que eu aprendi com o ruto Vim de semana chegou, calor de 40 graus E as novinhas rebolando, de biquíni e fio dental E o gente tá na marina e é nós que toca o terror O sol tá rando, onde você quer roubar essa porra Senta vai novinha, com muita graça A teixeira tá fiada, apaixonado com o coração A teixeira tá fiada, apaixonado com o coração Vou e voço a roça, roça do modelo Vou e voço a roça, vou e voço a roça Que apaixona teu coração Senta vai novinha, com muita graça A teixeira tá fiada, apaixonado com o coração Então vai, senta, vai novinha A teixeira tá fiada, apaixonar teu coração Oi, roça, roça 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 E apaixonar teu coração Oi